Estas imagens são inéditas na televisão. Elas foram feitas em filme 16mm, de cinema mesmo, durante o primeiro ano do então mais novo estado brasileiro, Mato Grosso do Sul. A posse do governador Arria Morincosta e a festa feita pela população no estádio do Morenão, além das diversas ações de governo, foram registradas pelo fotógrafo Sebastião Nascimento Guimarães. Todo o material foi doado e hoje pertence ao Instituto Patrimônio Histórico e Geográfico de Campo Grande. Com 53 anos de profissão, o fotógrafo acompanhou pelo menos 30 desde o nascimento do estado. Fui fazer umas fotos dos meninos do Levi na casa dele, ele era deputado estadual. Ele gostou do tipo de trabalho que nós fazíamos. Ele me disse assim, eu vou ser candidato a prefeito dessa cidade e eu tenho chance de ganhar. Eu gostaria de contar com vocês na minha campanha. Eu vim cobrar um compromisso que nós temos. Nós não temos um compromisso? Falei, é mesmo, rapaz, temos. Ele falou, então, a campanha está começando, eu preciso de um fotógrafo já amanhã. Rapaz, assim começou a história. Aquele começo foi difícil, tanto para os administradores, como para quem registrava o momento histórico do nascimento do novo estado. Ou ia de avião naquela época ou ia de trem. Nós estamos em parte mais distante, Pé-Lagoa, Curumbá, Ponta Borão, avião ou trem, porque tinha pressa de chegar às estradas, não colaboravam, não ajudavam, não era muito boa. Nas lentes do velho fotógrafo, ficou registrada a vocação econômica inicial do estado para as atividades agrícolas. Algo que surpreende nos dias de hoje pela mudança ocorrida ao longo dos anos. Era produtor de soja e produtor de muita carne, do boi, leite, essas coisas. E eu não acredito, eu pelo menos não via nas discussões, do fato da industrialização, por exemplo, que estava aí no vizinho do estado de São Paulo, e que hoje nós estamos fortemente industrializando também o estado. Sobre o dia 11 de outubro de 1977, Sebastião ainda lembra com clareza a alegria da população de Campo Grande, diante da notícia da assinatura do decreto de divisão de Mato Grosso. Como se...